do gabinete do conselheiro Cícero Amélio é só um processo só do texto, que a vossa excelência está trazendo só do texto, então eu vou fazer a relatoria em seguida fazer senhores, eu trago para relatar ao todo 18 processos de aposentadoria são eles, vou fazer a leitura em lista e começo pelo processo TC 4741 de 2011, oriondo do Ministério Público Estadual possuindo como beneficiário o senhor Eduardo Barros Malheiros se trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais trago também processo TC 8858, barra 2018 oriondo do AL Previdência possuindo como interessado a senhora Marinalva Maria dos Santos Pedrosa se trata de uma pensão por morte trago o processo TC 2221, barra 2016 também oriundo do AL Previdência possuindo como interessado a senhora Enelita Batista da Silva ex-servidor da ONCISAL neste caso, uma aposentadoria por invalidez com proventos integrais trago também o processo TC 7790, barra 2016 oriundo do AL Previdência possuindo como interessado a senhora Enelita Batista da Silva ex-servidora da Secretaria do Estado da Saúde nesse caso, uma aposentadoria voluntária com proventos integrais processo TC 2283, barra 2015 oriundo do AL Previdência possuindo como interessado a senhora Olga Pinto Barros Ferrasco ex-servidora da Secretaria do Estado da Saúde também uma aposentadoria voluntária com proventos integrais processo TC 7748, barra 2016 oriundo do AL Previdência possuindo como interessada a senhora Maria Antonieta Gomes Moura ex-servidora do Instituto de Tecnologia em Informática e Formação ITEC, também uma aposentadoria voluntária com proventos integrais e trago o processo TC 10867, barra 2011 também oriundo do AL Previdência possuindo como interessada a senhora Maristela Leocádia do Rosário Santos ex-servidora da Secretaria da Saúde do Estado de Alagoas também uma aposentadoria voluntária com proventos integrais em todos esses processos eu estou votando pelo registro dos atos de concessão dos respectivos benefícios previdenciários com proventos integrais com fundamento no artigo 97, inciso 3, alínea B da Constituição Estadual de 1989 combinado com o artigo 1º, inciso 3, alínea B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas voto também no sentido da ciência da decisão aos respectivos órgãos previdenciários ou aos órgãos de origem ressaltando que por direito caso haja necessidade de realizar devido a compensação financeira ao interessado com fundamento no artigo 201 parágrafo 9 da Constituição Federal é como eu estou votando e com a palavra o Ministério Público de Contas Presidente, o Ministério Público se manifestou no intermédio de parecer escrito nos audos com diversos fundamentos jurídicos exarados o qual apenas venho a corroborar e manifestar que o nosso entendimento foi no sentido da concessão dos respectivos registros em discussão em votação Conselheiro Anselmo Conselheiro Alberto Aprovado Senhor, estrago para relatar agora os processos de aposentadoria especial de magistério com proventos integrais são eles os processos TC 5686 barra 2008 oriundo também do L Previdência possuindo como interessada a senhora Josefa Soares de Souza Cabral ex-servidora da Secretaria Estadual de Educação e o processo TC 1261 barra 2008 também oriundo do L Previdência possuindo como interessado o senhor Bartolomeu de Lima também ex-servidor da Secretaria Estadual de Educação em ambos os processos eu estou votando no sentido de ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadoria com fundamento nos artigos 97, inciso 3, alínea B da Constituição Estadual combinado com o artigo 1º, inciso 3, alínea B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas em dar ciência ao órgão previdenciário de origem ressaltando se for o caso na possibilidade de realizar devido a compensação financeira com a palavra o Ministério Público do mesmo modo conforme ex-arados a manifestação escrita nos autos o Ministério Público entendeu pela concessão dos registros em discussão e votação conselheiro Anselmo acompanha o relator senhor presidente conselheiro Alberto como vota também com a sua excelência o presidente aprovados senhores eu trago para relatar agora aposentadorias voluntárias com proventos proporcionais e do município de Porto Calvo processo TC 1541 barra 2007 oriundo da Prefeitura Municipal de Porto Calvo possuindo como interessada a senhora Maria Helena da Silva Santos ex-servidora da Secretaria Municipal de Educação se trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais e também o processo TC 1519 barra 2007 da Prefeitura Municipal também de Porto Calvo tendo como interessada a senhora Maria José dos Santos Silva ex-servidora da Secretaria Municipal da Secretaria Municipal de Educação nesse caso se trata de uma aposentadoria voluntária especial de magistério com proventos integrais trago também a próxima lista oriundos do Iprev Maceió os processos TC 7172 barra 2011 oriundos do Iprev possuindo como interessado o senhor Cícero Francisco dos Santos ex-servidor ex-servidor da Prefeitura Municipal se tratando portanto de uma aposentadoria voluntária por tempo de contribuição trago o processo 1918 barra 2019 possuindo como interessado o senhor Luiz Francisco da Silva ex-servidor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável nesse caso uma aposentadoria voluntária também com proventos proporcionais trago o processo TC 16301 barra 2009 possuindo como interessado a senhora Maria da Paz Leão Andrade ex-servidora da Secretaria de Administração e Recursos Humanos e Patrimônio do município de Maceió se trata também de uma aposentadoria voluntária só que nesse caso com proventos integrais trago o processo TC 4907 barra 2007 possuindo como interessado a senhora Lucineide Machado Gomes ex-servidora da Secretaria Municipal de Saúde nesse caso uma aposentadoria por invalidez com proventos integrais processo processo TC 10258 barra 2010 possuindo como interessado a senhora Maria das Graças Pessoa dos Santos ex-servidora da Secretaria Municipal de Educação na aposentadoria especial de Magistério com proventos integrais processo TC 16315 barra 2009 possuindo como interessado a senhora Edileusa Costa Santos ex-servidora da Secretaria Municipal de Educação também uma aposentadoria voluntária especial de Magistério por fim processo TC 3550 barra 2010 que possui como interessado ou interessada a senhora Espetlade Soares da Fonseca ex-servidora da Secretaria Municipal de Educação também uma aposentadoria voluntária especial do Magistério gostaria apenas de repetir processo que eu acho que relatei equivocadamente processo TC 1918 barra 2019 possui como interessado o senhor Luiz Francisco da Silva ex-servidor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Maceió que se trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais em todos os processos estou acompanhando a manifestação dos órgãos de instrução da Casa e do Ministério Público de Contas no sentido de ordenar o registro dos atos de concessão de aposentadorias com fundamentos com fundamentos nos artigos 97 inciso 3 a linha B da Constituição Estadual combinado com o artigo 1º inciso 3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas votando também por dar ciência aos respectivos órgãos previdenciários ressaltando a possibilidade de realizar devido a compensação financeira ao interessado é como estou votando para a palavra do Ministério Público de Contas na forma dos pareceres exerados nos autos o Ministério Público de Contas se manifestou pela concessão dos respectivos registros em discussão não havendo discussão em votação conselheiro Anselmo como vota conselheiro Albert como vota com a vossa excelência presidente aprovados senhores sendo assim eu teria mais um processo para relatar processo 2775 barra 2014 que se trata de uma contratação da Prefeitura de Branquinha possuindo como como gestora senhora Ana Renata da Purificação Moraes todavia eu estou retirando esse processo de pauta haja vista a visualização da necessidade de realizar novas diligências sendo assim minha pauta para o dia de hoje fica esgotada e eu passo a palavra ao conselheiro Alberto Pires para relatar senhor presidente senhores conselheiros que nos assistem peço senhor presidente para retirar de pauta o processo 3583 de 2016 justamente por ter verificado que havia necessidade de senar o processo com alguma diligência então traz o processo 13 583 de 2016 para fazer a retirada de pauta e passo a relatar dois processos com contas relativo a aplicação de sanção os dois processos não tiveram não tramitação pelo ministério público de contas porque não houve defesa ele não optou por não se defender apesar de regularmente notificado traçado do processo 1029 de 2019 senhor Cícero Feitosa da Silva gestor do fundo de previdência dos servidores públicos de Belém exercício de 2014 descumprimento do prazo de remessa no envio intempestivo da quinta remessa do SICAP e do processo 1040 de 2019 a gestora senhora Raquel Esteves Vasconcelos Nunes a gestora do fundo municipal de assento social de Pindoba exercício de 2014 o envio intempestivo da quinta remessa do SICAP de 2018 não houve atuação de defesa como coloquei apesar de regularmente notificado e portanto não tramitou pelo Ministério Público de Contas conforme a resolução normativa 10 de 2011 e dessa forma senhor presidente eu voto no sentido de que seja aplicado a multa de 100 UPAFALS aos gestores já delineados que seja certificado da decisão que proceda no prazo máximo de 15 dias após o transjulgado ao pagamento da multa alertar que caso não o faça será comunicada para a competição de execução sem ficar o funconto dessa decisão e da publicidade senhor presidente assim como eu voto nesses dois processos uma palavra ao Ministério Público tendo em vista que o gestor responsável gestores responsáveis regularmente notificados se quer exercer a faculdade de apresentar defesa o Ministério Público de Contas opina pela aplicação das penalidades em discussão não havendo discussão e votação o conselheiro Marcelo com a vota adoto a proposta de voto a proposta de voto do conselho relator também estou aderindo aprovado senhor presidente passo a relatar agora dois processos de aposentadoria do processo 1378 de 2015 a interessada a senhora Vandete Moreira Silva cargo de assistente fazendária na secretária de fazenda do estado de Alagoas e o processo aposentadoria voluntária e o processo 14404 de 2016 da senhora Maria Selma de Mello no cargo de auxiliar de serviços educacionais votada na secretaria municipal de educação do município de Porto Calvo então a primeira do Alagoas de Previdência e a segunda do Instituto de Porto Calvo todos os processos tiveram a liberdade de tramitação regular nesse tribunal tiveram também o parecer do Ministério Público de Contas pelo seu registro e é dessa forma que eu voto no sentido de que sejam registrados os atos aposentatórios ser identificado o Instituto de Previdência respectivo no caso Alagoas Previdência e o Instituto de Porto Calvo que sejam devolvidos os atos ao respectivo Instituto com a deveria realizar a compensação financeira se couber e que seja dada publicidade para os fins de direito dessa decisão caso seja acolhida por esta Câmara é assim que eu voto senhor presidente a palavra do Ministério Público na forma dos pareceres reservados nos autos dos manifestantes pela concessão dos registros em discussão cerrada a discussão em votação o conselheiro Anselmo da mesma forma que a proposta senhor presidente também estou aderindo a proposta aprovados senhor presidente só né só para esclarecer que pode acontecer alguma coisa é que eu estou trazendo a realidade o voto mesmo no sentido porque a doutora Raquel está de férias e aí eu estou colocando como voto bom trago agora é uma denúncia do processo trazendo o processo 162 de 2018 é a origem em princípio quer dizer mais recente é a ouvidoria do Tribunal de Contas de Alagoas e a unidade responsável original é o Prefeitura Municipal de Penedo responsável da Prefeitura o prefeito Marcos Beltrão Siqueira da denúncia trata-se de denúncia protocolada perante a ouvidoria deste tribunal em que se noticiou supostas irregularidades no pregão presencial 13 de 2017 do município de Penedo narra a denunciante que na peça vestibular que diversos itens não contêm especificações técnicas suficientes para o certame além de alegar que essas mesmas especificações são incompletas em especial as dimensões de alguns itens ofertados também há duas junto a ouvidoria desta corte que o pregoeiro da referida licitação se recusou a receber impugnação do edital visto que não foi recepcionado no protocolo gerado do município conforme a exigência do item 24.1.1 do referido edital em estados gestores a se manifestarem conforme o ofício 022 2018 ou TCE AL e o ofício 023 2018 também da mesma ouvidoria o controlador interno do município de Penedo em suas razões informa que a impugnação da empresa denunciante foi enviada ao pregoeiro via e-mail em desatenção ao disposto no item 24.1.1 do edital que previa entrega física no protocolo geral do município ademais ressalta que a referida empresa participou da licitação como única interessada não tendo participado do certame apenas nos itens em que não apresentou oferta o Ministério Público de Contas se manifestou no parecer 653 2019 da primeira procuradora de contas pelo arquivamento dos autos faça impugnação por meio do inverso do constitucional de tal convocatório nos seguintes termos desta forma não há elementos suficientes nos autos a sugerir o prosseguimento do feito de modo que o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas manifeste pelo arquivamento dos autos é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público senhor presidente o Ministério Público fez o parecer nos autos parecer 653 2019 da primeira procuradoria de contas entendendo que não há elementos suficientes para o prosseguimento do feito tendo em vista que as supostas irregularidades apontadas no juízo do MP elas não estão devidamente comprovadas em razão disso nos manifestamos pelo arquivamento pelo não prosseguimento da presente denúncia na representação consequentemente pelo arquivamento dos autos senhor presidente da competência peço gentileza de pular porque é clara desta corte a disponibilidade foi via ouvidoria e em princípio qualquer pessoa pode denunciar junto a este tribunal de contas quanto a análise tão ultrapassada essa fase referência que a empresa denunciante enviou por e-mail sua impugnação ao pregoeiro que se recusou a fazer o exame porque não foi cumprido o referido de tal isso é um dos itens que isso já traria uma pré-eclusão administrativa no tocante as supostas irregularidades narradas na sua peça porque a denunciante na sua peça de denúncia ela narra fatos que dizem que o edital é impreciso porque em alguns itens não tinham as especificações técnicas eficientes para delinear o objeto então em relação a isso também não não há duas razão porque verificado aqui inclusive no CD todo o processo administrativo foi enviado pela pela controladora do município verifica-se que em alguns e nem todos alguns itens que a denunciante afirma isso nem isso tem tem especificações técnicas tocam completas e o quando não os tem eles tem fotos ilustrativas justamente porque por exemplo um armário ele poderia ter dimensões por exemplo de um metro até um metro e vinte um metro e meio justamente para ter maior competitividade né e isso não ocorre então por e também a questão do pregoeiro né então não havendo portanto de forma resumida razão né para a tal impugnação da denunciante eu voto no sentido que seja conhecida a pré-denúncia mas que seja indiferido formulado pela denunciante que é a empresa e por ausência de licitude na conduta do pregoeiro e também na publicação e republicação do edital e não havendo nenhum visto de discussões técnicas e também que seja determinado o arquivamento presente feito na forma do artigo 193 parágrafo único do regimento interno desta corte combinado com o artigo 278 do Código de Processo Civil e da respectiva publicidade para os fins de direito senhor presidente é com meu voto em discussão não havendo discussão e votação consideração excelência tendo em vista as razões do relator vou acompanhá-lo também estou acompanhando aprovado obrigação presidente então isso me dá só uma só estou aqui dando a conferida eu peço a gentileza está tudo certo agradeço a gentileza senhor presidente é porque eu deixei para relatar um processo de aposentadoria que vossa excelência está impedido porque emitiu o parecer aqui no Ministério Público por último é o processo da data do processo 7480 de 2013 desde já me declaro impedido convoco o conselheiro Sérgio Maciel para o campo com coro e transmito a presidência ao conselheiro Anselmo Roberto Almeida Brito não tenho da praxe daqui né presidente com a palavra do conselheiro Alberto eu fico senhor presidente trata-se do processo 7480 de 2013 a unidade responsável é o município de Craibas e o Craibas Prev Instituto de Previdência a interessa é a senhora Luciana Pereira dos Santos Silva da aposentadoria voluntária especial com prédios de provas integrais o respectivo processo teve a tramitação regular neste tribunal e tendo o Ministério Público opinando pelo registro né com ressalva com ressalva em face de uma possível inconstitucionalidade de publicação de ato concessório em quadra de avisa da Prefeitura e neste sentido eu caso como é um caso um pouquinho diferente eu vou linear alguns motivos pelo qual eu trago aqui para registro né mesmo dessa forma o que acontece é que em razão do avanço na época alegava-se que esse tipo de ato de publicidade restrita se dava em função também da economicidade porque realmente os diários oficiais se cobravam muito caro bom mas tem que se fazer uma conformação entre os princípios constitucionais acontece que nós temos também na 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 lei 866 a lei de licitação essa possibilidade de também publicação restrita em quadra de aviso como é o caso do convite né que é uma modalidade de licitação onde aí eu descrevo aqui o parágrafo terceiro do inciso terceiro do artigo 22 convite a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto cadastrados ou não escolhidos e convidados em número de 3 pela unidade administrativa a qual afixará em local próprio cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais interessados assim é possível vislumbrar a possibilidade de publicação apenas uma estrutura física municipal porém em razão dos princípios funcionários de publicidade participação e informação recomendo ao gestor municipal a adoção de publicidade em direto eletrônico dado que com a tecnologia a alegação desses custos já não não mais persiste e por fim ressalto esta corte que esta corte que deve ter competência para representar o poder competente sobre as regulaturas apuradas e no caso concreto temos que a lei orgânica do município de Craibas apresenta indícios indícios por conta desse paralelo que eu faço aqui com a lei de licitações por suposta violação ao princípio da publicidade capto artigo 37 capto da Constituição Federal de 28 e por consequente a Constituição do Estado de Alagoas que reproduz aquela em seu artigo 42 assim diante que foi exposto faz-se necessário envio de cópia dos autos para apreciação do Procurador de Justiça de Alagoas para adotar as providências que a entenda é necessária em face da lei referida à lei municipal sendo a matéria de apreciação do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas conforme o artigo 133 inciso 9 da Constituição do Estado de Alagoas e com os legitimados elencados no artigo 134 dentre eles o Procurador de Justiça e concluo no sentido de ordenar o registro votar no sentido de ordenar o registro da portaria respectiva que é número 2 de janeiro de 2012 em favor da concessão da portaria voluntária especial da senhora Luciana Pereira dos Santos Silva que seja dada ciência ao Instituto de Craibas Prev e também que seja feita compensação financeira quando se houver contribuído a mais de um regime previdenciário determinada evolução do processo administrativo ao Craibas Prev recomendar recomendar ao gestor e à Câmara Municipal de Craibas alteração do artigo 87 da lei municipal para adequar-se à máxima efetividade do princípio da publicidade enviar cópia dos autos ao Procurador de Justiça de Alagoas para adotar as providências que entendam necessárias e dar a publicidade para os fins de direito é assim que o meu voto senhor presidente com a palavra do órgão ministerial senhor presidente o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer número 30 de 2017 da 6ª Procuradoria de Contas quando então hoje o conselheiro Rodrigo Cavalcante era o titular da 6ª Procuradoria e a manifestação do Ministério Público foi no sentido de que esse processo fosse submetido ao plenário tendo em vista que nos termos do artigo 97 da Constituição Federal para que haja declaração de constitucionalidade da lei em especial desse dispositivo que autorizaria a manifestação a publicidade apenas no mural de avisos da Prefeitura para a declaração de constitucionalidade seria exigida a cláusula de reserva de plenário em razão disso houve esse pedido de submissão do presente processo ao pleno também a manifestação no sentido de que fosse feito o registro mais que fosse assinalado o prazo para que o gestor municipal promovesse a devida publicação do ato em órgão oficial o jornal de grande circulação sobre pena de multa prevista no artigo 48 incisos 2 e 4 da lei orgânica desse tribunal manifestação também pediu uma recomendação para que o atual gestor seja devidamente notificado e que nas próximas aposentadorias pensões seja feita devida publicação também em meios oficiais que não seja apenas feita a fixação em em mural da prefeitura bem como que seja feita a representação ao procurador geral de justiça a fim de que haja propositura de ação direta de inconstitucionalidade junto ao tribunal de justiça do estado em face da lei orgânica do município de craíbas por violação disposto na constituição estadual que vessa a respeito do dever de publicidade nos termos do artigo 71 inciso 9 combinado com o artigo 75 da constituição da república tendo em vista essas argumentações essa manifestação do ministério público para que inicialmente seja esse efeito seja levado ao pleno e que posteriormente sejam adotadas as providências conforme exarado no parecer em discussão e votação com o presidente com a senhora excelência e se esse parecer sugere o encaminhamento desse processo ao pleno sim e por qual razão porque existe uma cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade no caso de controle difuso como está sendo feito em controle direto como está sendo controle difuso como está sendo feito nesse processo que é o entendimento de que o dispositivo da lei orgânica que autoriza a publicação do ato apenas em mural da repartição pública tendo em vista que ofende ao princípio da publicidade então o ministério público opinou no sentido de que deve haver o reconhecimento da inconstitucionalidade desse dispositivo da lei orgânica no caso concreto e para que seja feita essa declaração de inconstitucionalidade seria necessária a submissão do feito a cláusula de reserva de plenário o ministério público de contas entende que o tribunal de contas pode declarar inconstitucional uma norma? não é? incidentalmente porque assim eu particularmente penso que o tribunal não pode declarar inconstitucionalidade só o tribunal de justiça a gente no exame da norma o tribunal pode afastá-la para aplicar ou melhor para determinar a providência que deve ser adotada ali e apenas afastando essa aplicação da norma mas não declará-la inconstitucional acho que falta competência ao tribunal é esse tipo de declaração então portanto eu penso que seria uma providência digamos uma providência desnecessária nesse sentido aí mas em razão das das providências ou melhor das razões do relator e das providências por ele propostas então eu acompanho o relator senhor presidente excelência eu digo uma coisa excelência acolhe a arguição ministerial ou não não veja bem eu não acolho no voto inclusive eu não acolhi integralmente apenas parcialmente porque eu coloquei isso que se nós temos uma lei que é de inclusive base da nossa fiscalização a lei geral de licitação 8666 e ela tem um dispositivo no qual ele 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 permite né essa publicidade mais restrita local que é o caso do convite a publicação do convite e não foi afastada e tampouco eu não tenho notícia de que haja uma declaração direta né junto ao STF por exemplo de inconstitucionalidade contudo reconheço que a publicidade tem que ser mais ampla possível por isso eu coloquei das razões entendo que essas leis municipais elas elas têm essa não só essa diversas leis municipais que nós já vimos aqui existe essa publicidade restrita eles inclusive é justificam pelo custo que existia para o município fazer isso e de fato no passado antes do desenvolvimento tecnológico é maior dos municípios não tinham diários oficiais faziam publicação via a graciliano ramo diário do estado que tem a área do município só que isso né passado o tempo com o desenvolvimento tecnológico a internet hoje em dia você tem o próprio tribunal de contas ele disponibiliza gratuitamente o uso do diário oficial eletrônico do tribunal para os municípios existe a AMA também que ela também fez um acordo para os municípios onde pode ser publicado a custos reduzidos enfim com isso esse esse dispositivo não colocaria contudo como eu coloco né se existe uma lei nacional a lei de citações que tem essa peculiaridade em relação ao convite e não há declaração direta nem incidental por essa no caso incidental afastamento como bem colocou o conselho de sucesso desta norma então acho eu que não seria harmônico com a decisão com a equânime eu levar para o pleno lógico pela reserva de plenário que tem que levar e fazer esse afastamento né por conta disso entretanto faço aqui no dispositivo uma comunicação ao procurador do direito de justiça que tem legitimidade para fazer um ADI aqui junto ao TJ para que ele faça o juiz de valor diante das ponderações que foram colocadas entende então caso ele veja que isso de fato o fere então tomaria essas providências foi nesse sentido por isso que eu digo atendi parcialmente pelas argumentações que eu coloco excelência mas o processo ele se trata de um ato de registro de aposentadoria de aposentadoria né eu até me edifico que são situações apartadas apesar da correlação feita vossa excelência ter sentido em virtude dessa possibilidade que num evento de compras na modalidade destinada por vossa excelência essa possibilidade da publicidade apenas no mural mas eu tenho uma outra preocupação vossa excelência não ou acolhe a arguição ou não porque se acolher a arguição ela tem que automaticamente subir ao pleno no meu entender ainda mais excelência que se nós afastarmos ou não aplicarmos é o mesmo efeito de estarmos declarando a inconstitucionalidade aí faleceria competência a câmara que deveria mais uma vez por mais argumentos subir ao pleno para que a situação ela seja lá decidida e depois o processo retornar para a câmara para o julgamento em definitivo é o meu entender mas está aberta aí a discussão a respeito dessa situação porque entenda conselheiro se vossa excelência acolhe parcialmente está acolhendo então atrai a competência para o pleno com licença deixa eu realmente eu não fui muito claro na minha explicação eu acolhi parcialmente as razões não a arguição de inconstitucionalidade não não reconhece a inconstitucionalidade entretanto eu que estou recomendo aqui no discurso recomendo porque recomendo se eu acolhesse a arguição e colocado para o pleno se o pleno assim acatar se teria uma determinação né digamos nesse caso mas recomendo ao gestor né e a câmara que para que façam alteração até porque da máxima da maior efetividade da publicidade não é nada de errado né ao contrário estamos no tempo da transparência e por outro do outro viés é é solicito o envio dos autos ao Procurador de Justiça né do Estado de Alagoas porque ele tem a legitimidade para um ADI junto ao TJ né e também as ponderações disso por quê porque caso vou colocar mais uma ação existem diversos processos desse aqui inclusive tem processos que não se tocou nisso e tem foi só publicado no mural então acredito né diante desses fatos são vários municípios né e tem essa essa exceção ao convite né que é uma lei nacional e que nunca foi que penso que deveria ser mais amplamente discutida e por que por quem detém a legitimidade maior que é o Procurador de Justiça por essas razões eu não acolho diretamente o pedido mas faço a recomendação quando coloquei né excelência então eu acho que esse julgamento ele tem que passar por duas etapas a primeira é a questão da aguição já eu aqui no caso entendendo que a publicidade nesse tipo de processo dá o mais amplo controle em virtude do próprio tribunal ter dificuldades em verificar as publicações formais dos atos acontecidos nos entes municipais nesse caso eu 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 reconheceria né a argüição para ir ao pleno então essa primeira fase eu já estou vencido pelo voto do Conselho do Sérgio e pelo voto de Vossa Excelência aí a gente passa a segunda fase que são as outras razões o Conselho do Sérgio também acompanha a Vossa Excelência o voto do relator é pelo registro e a gente em comunicação a a a a a a a querendo assim a a presente uma DI então eu acompanho o relator assim na então eu vencido na preliminar eu também acompanho o voto do relator aprovado com a palavra Sr. Presidente esse é o último processo da minha pauta de hoje Sr. Presidente da Presidência eu passo a palavra ao Conselheiro Anselmo para relatar Sr. Presidente Srs. Conselheiros Sr. Conselheiros e o ministro do Ministério Público que oficia junto a Corte de Contas Sr. Presidente primeiramente relatarei processos de aposentadoria e pensões sendo assim peço a licença a Vossas Excelências para fazer o relato como de praxe eu faço citando apenas o número do processo e os eventuais interessados e ou beneficiários assim em processos de aposentadorias o de número 1428 de 2017 tenho como interessado José Augusto Tavares Filho no processo 11.079 de 2015 como interessada a senhora Maria Adileuza de Aquino no processo 17.683 de 2013 a interessada Maria Lúcia Souza da Silva os processos seguintes tratam da concessão de pensão Excelências processo 10.298 de 2018 a interessada beneficiária é Riviane Rivia Silva de Souza processo 64.18 de 2010 o interessado é José Roberto Lima dos Santos no processo 6.199 de 2010 o interessado é José Benedito dos Santos e no processo 16.133 de 2006 a interessada é Luzinete dos Santos Excelência tendo em vista que os atos concessórios estão de acordo com a legislação aplicável à época e na forma dos normativos constitucionais legais inclusive desta casa eu trago o voto para que nós registremos esses atos e no que couber se faça a cientificação dos órgãos de origem e aos institutos previdenciários para a possibilidade de compensação financeira e também o envio da documentação original que guarnece os processos mais uma vez naqueles processos onde se aplicar senhor presidente a palavra do ministério público senhor presidente o ministério público também ofereceu parecer escrito nos autos se manifestando pela concessão dos respectivos registros em discussão não havendo discussão e votação o senhor Alberto como vota com relator senhor presidente também com relator aprovado senhor presidente tenho a relatar os processos potenciais processos de sancionamento mas que aqui me curvando o texto da sombra aprovada estou trazendo pelo arquivamento evidentemente ressalvando a minha posição que é do conhecimento de todos sendo assim excelências no processo 474 de 2010 trago pelo arquivamento utilizando o texto da sombra vinculante de procedimento aberto ao funcontas para aplicação de sanção à prefeita do município de Ibateguara exercício dois aliás procedimento aberto em 2010 e dentro dos autos apenas a primeira providência efetiva ela se deu em 2015 e o fato gerador de estudo são de 2009 então caracterizada a prestação punitiva nesses autos no processo 3344 de 2012 também aplicação da súmula nossas ressalvas nesse processo que é só fazer um destaque que o doutor Ricardo na sessão passada tinha se manifestado no sentido de que ele entendia ser um descumprimento permanente que poderia não estar aí acobertado pela prostituição em verificação adicional com relação a publicação ao cumprimento da transparência ativa fiscal os sites propriamente dito verificamos que o município em questão que é o município de Penedo ele tem site eletrônico ativo e que atende parcialmente essa ou a normatização legal ou via decreto que é obrigatória a todos os entes com relação a esse tipo de informação e da forma de disponibilizá-la assim excelência a questão aqui também ela está acobertada pelo texto da súmula e assim estou trazendo esse processo para arquivamento no processo 15 519 de 2011 do mesmo voto da mesma forma do mesmo modo em sanção a ser aplicada a presidente do Fumprev de Maragujê a época por descumprimento dos prazos de envio a este tribunal do balancete do mês de julho de 2011 reformativa número 2 de 2003 também verificamos a pressupição da pretensão punitiva em razão das situações postas tendo o fato gerador de 2011 processo aberto em 2011 mas que verificamos providências no processo de fato apenas em fevereiro deste ano então aí caracterizado também o transcurso temporal nesses três processos senhor presidente eu estou trazendo a pressupição com base na súmula número 1 é o meu voto senhor presidente e demais situações de praxe entre elas o arquivamento dos respectivos autos a palavra do ministério público o presidente do ministério público opina favoravelmente ao reconhecimento ex ofício da prescrição da pretensão punitiva por parte deste tribunal na forma como explicitado na súmula 01 do tribunal de contas do estado de alagoas em discussão não havendo discussão conselheiro alberto como vota acompanha o relator senhor presidente também acompanha o relator aprovado senhor presidente tem mais três processos de potencial funcionamento um deles você não está impedido vou deixar para relatar por último passo ao processo 668 de 2016 que se não tiver faltado ele foi adiado da sessão passada em virtude de manifestação ministerial pela acredito se não me falo a menor pela suspeição e assim estou trazendo para o dia de hoje para relatar que excelência de fato eu trago pelo arquivamento mas não pela prestação mas em virtude do acolhimento de defesa apresentada pois foi aberto pelo funcontas processo para sancionar a prefeita do município de Mar Vermelho exercício financeiro de 2015 pelo encaminhamento de copa integral de processo administrativo que deram origem às atas de registro de preços 8 2014 1 e 2 decorrente evidentemente de um pregão pregão de número 12 de 2014 publicado no jorna oficial de 2015 a gestora justificou-se em outubro de 2016 informando que a publicação dos extratos da licitação ocorreu em 11 de janeiro de 2015 e demonstrando o envio da documentação do tribunal o extrato da licitação do procedimento foi publicado em 11 de janeiro de 2015 e comprovou o envio do tribunal em 11 de fevereiro de 2015 sendo assim o ministério público funcionou na forma do parecer 6718 acolhendo justificativa e tendo em vista que esse processo chegou a mim em virtude de redistribuição conforme a portada 26 de 2019 trago o voto no sentido de realmente me